Antigamente era muito ruim de passar aqui, a partir do momento que fizeram o patrulhamento melhorou bastante. Eu uso essas estradas aqui de chão para atender meus clientes, melhorou 100%. Agora ficou bem viável de eu ir e voltar, agora tudo bem com mais segurança, bem melhor. Esse pouco tempo que ele está aqui já ajudou demais, não só eu, mas assim como até meus clientes, ajudou bastante a gente, a gente está muito agradecido por ele. Ele é um cara bem esforçado e a gente está com ele, aqui a gente está com ele. Sandoval!